Dado o polinômio, deixa eu dar um zoomzinho aqui, foi. Dado o polinômio P de X igual a 4X ao cubo mais papapá, analisa a informação é a seguinte. Primeiro, o grau de P de X é 5, está certo. Isso daqui é verdadeiro. Por que isso daqui é verdadeiro? Porque o grau de qualquer polinômio é o maior, independente da ordem que aparece, beleza? O coeficiente de X3 é zero, também é verdadeiro. Por que é verdadeiro? Porque não aparece o X3 ali. Não tem o X3 ali na parada. Tem o X5, tem o X4, tem o X2, tem o X, mas não tem o zero, o X3. Então, é zero, beleza, o coeficiente. O valor numérico de P de X para X igual a menos 1 é 9. Aí, eu substituí, velho. P de menos 1, vamos lá, só substituí. 4 vezes menos 1 elevado a 4 mais 3 vezes menos 1 elevado a 5 menos 5 vezes menos 1 mais menos 1 ao quadrado mais 2, beleza? Menos 1 elevado a 4 dá 4. Isso são 4. Menos 1 elevado a 5 dá menos 1. Então, isso daqui vai dar... Menos 1 elevado a 4 dá 4? Não. Menos 1 elevado a 4 dá 1, né? vezes 4 que vai dar, beleza? Show! Aí, aqui vai ficar menos 3. Show? Tranquilo? Agora, é menos 5 vezes menos 5 dá mais 5. Menos 1 ao quadrado dá mais 1 e aqui fica mais 2. Tudo bem? A gente vai lá resolver. 4 menos 3 é 1, mais 5, 6, 7, 9. Então, a 3 também é verdadeira. Tudo bem? Porque a 3 também é verdadeira porque deu 9. Quando x é menos 1, o valor do P de x é 9. Show? Um polinômio Q de x é igual a P de x? Igualdade de polinômio. Se somente c possui o mesmo grau de P de x, aqui que está a maldade. Os coeficientes são iguais. Os coeficientes são iguais. Galera, ele tem que falar que os coeficientes são respectivamente. Faltou essa palavra. Essa palavrinha que ficou faltando. Por isso que a 4 está falsa. A 4 está falsa porque ficou faltando. Beleza? Porque os coeficientes são iguais, pode ser assim. Olha só. Eu posso ter o mesmo grau, x3, mais 3x2, mais, sei lá, 7x. E eu posso ter um outro que é x3, mais 7x2, mais 3x. Os coeficientes são iguais, mas eles não são respectivamente. Beleza? Essa é a diferença. Tudo bem? Os coeficientes são iguais, mas para ser igual, tem que ser respectivamente aqui. 3x². Aqui também tinha que ser 3x² para ele ser igual. 7x. Aqui também deveria ser 7x. Como é o x³ e o x³. Então, falso. Mas assim, tremenda de uma pegadinha essa. Então, o gabarito foi um... Deixa eu mudar aqui. O gabarito dessa questão foi o quê? Eu não sei qual é a opção do teu, mas é 1, 2 e 3 apenas. Beleza? Esse foi o gabarito. 1, 2 e 3 apenas. Muito cuidado, tá legal? Eles foram muito maldosos. Cabe recurso nessa? Cara, tu pode até entrar, tentar. Aí tu tá desesperado. Pode entrar, tentar. Mas eu acho pouco provável deles mudarem. Mas eu acho pouco provável deles mudarem.